O que é a música do Pai do Bruno? Ao início havia a ideia que gostávamos de fazer algo mais com sintetizadores, mas depois aconteceu algo, que foi a coleção de discos do Pai do Bruno, que é uma herança enorme de discos de rock progressivo dos anos 70, sei lá, nomes tipo Rick Wakeman, alguns alunos Pink Floyd, até coisas mais rock, tipo Uriah Hip, que levaram-nos a querer pegar nesta época e explorá-la um bocado mais. Chegámos ao fim com uma música cheia de sintetizadores, as guitarras continuavam lá, como no primeiro disco, só que se calhar tinham um papel diferente. As guitarras neste disco conseguem dar muito aspecto melódico às nossas próprias músicas, que agora estão muito mais espaciais, por causa da abertura aos sintetizadores. E como nós tínhamos esta componente muito forte, pensámos em alguém que tivesse experiência com isso, que nos pudesse ajudar. Quando começámos a discutir, o Molinex veio à baila. O Bruno tinha um livro chamado, não sei se vou dizer isto bem, mas é Communist Constructions Photographed, algo assim do género. Basicamente é um livro sobre construções em países do bloco soviético e eles aplicavam um tipo de arquitetura que era também um bocado virada para o espaço e era muito... Fortunista. Sim, e brutalista ao mesmo tempo, porque as pessoas chegavam à beira dos edifícios, não é? E aquilo era poderoso. São coisas que musicalmente não fazem sentido, mas se calhar em termos do nosso estado de espírito ao fazer as músicas ou ao compor as músicas, influencia um pouco. Música Este álbum foi feito com base numa história que o Bruno escreveu e na altura lembrei-me de pegar nessa história e tentarei mostrar, fazer um livro para uma edição um bocado mais independente, num nome mais especial. Mas acabamos por fazer uma banda desenhada, que tem a participação de amigos nossos, com imagens e isso. É uma BD que vamos andar vendendo nos concertos e... é isso. É a história do álbum. Acho que a BD do início ao fim faz sentido como o álbum do início ao fim. Pelo menos foi tentado fazer-se isso. Música 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 Música